Alô pessoal, alô galera, bom dia, bom domingo, aquele abraço a todos, classificação do brasileiro está aqui na tela pra você, tivemos os jogos do sábado, os jogos de domingo, começamos analisando agora o Grêmio que joga às quatro da tarde contra o Vasco da Gama, o Grêmio no momento é o oitavo colocado, tem 37 pontos na tabela, o Vasco na zona de rebaixamento com 24 pontos, não esqueça de fazer sua inscrição no canal do Paulinho, não esqueça do plantão do Paulinho, sua inscrição no plantão do Paulinho, claro, dá aquela famosa, famoso like, famoso joinha pro Paulinho, tá bom pessoal? E claro, não esqueça de ativar as notificações, tocar o sininho pra você receber as novidades do plantão do Paulinho, roda a vinheta! São Paulo segue líder, 44 pontos na tabela, joga ainda hoje nesse domingo em casa contra o Sport Recife, a tendência é que vá pra 47, vença a partida e vá a 47 pontos, o papo agora é sobre o Grêmio que joga a partir das quatro da tarde, quatro da tarde na arena contra a equipe do Vasco da Gama, o Grêmio que é o oitavo colocado tem 37, se vencer, dá um salto na tabela, vai a 40 pontos, daqui a pouco vou projetar aqui, onde o Grêmio pode chegar se vencer a partida hoje à tarde na arena contra o Vasco da Gama, a campanha de momento do Grêmio em 22 jogos, nove vitórias, dez empates, apenas três derrotas, o Grêmio tem com o São Paulo as defesas menos vazadas, 56% do aproveitamento atual do Grêmio, se mantiver o aproveitamento de momento, o Grêmio chega lá na 38ª rodada, no final do Brasileiro, com 64 pontos na tabela, trocar a tela aqui pra mostrar pra você a projeção, as projeções na verdade com o Grêmio, vencendo, empatando e até mesmo perdendo o jogo de hoje, lembrando que o Grêmio não perde a 15 jogos, a ser invicta do Grêmio tem 12 vitórias e 3 empates, portanto a 15 jogos o Grêmio não perde, aí computando partidas do Brasileiro, da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores da América, e só no Brasileiro são oito jogos sem derrota do Grêmio, a sequência invicta do Grêmio no Brasileiro tem seis vitórias e dois empates, seis vitórias, dois empates, a sequência invicta do Grêmio. Trocando a tela, primeiro falando do time do Grêmio que vai enfrentar o Vasco, o provável time do Grêmio, até porque tá difícil atualmente, porque a reportagem não tem acesso aos treinamentos, vamos aí por conta das informações do Matheus Dávila, da Rádio Bandeirantes, ele que na medida possível acompanha aqui diariamente, no dia a dia, o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tendência de um time com algumas reservas hoje, eu principalmente o seguinte, eu sempre digo que os times têm que jogar com as suas forças máximas em todas as partidas, em todas as competições. O Jean-Pierre, por exemplo, que foi muito caçado no jogo da última, quinta-feira, foi quinta-feira o jogo do Grêmio, né, pela Copa Libertadores da América, contra o Guarani do Paraguai na Arena, esse beleza, preservado para o jogo contra o Santos na próxima quarta-feira. Na minha concepção de futebol, os demais deveriam jogar, mas tudo bem. O provável time que o Renato vai mandar a campo lá, daqui a pouco, logo mais, às quatro da tarde, contra a equipe do Vasco da Gama. No gol, o Paulo Vitor, tem até a numeração aqui, ó, Paulo Vitor, número um. Aí, sistema defensivo com Vitor Ferraz, número dois, Jeromel, três, David Brás, quatorze, e o Diogo Barbosa, número trinta e dois. Meio campo com o Maicon, olha aí, o Maicon abrindo o meio campo, camisa oito, aí, Matheus Henrique, sete. Aí, aquela linha de três, pela direita, uma dúvida do Renato aqui, ou 33, Luiz Fernando, ou 47, o Ferreirinha. Centralizado, é a grande chance, provavelmente a grande chance para Pinares, o chinelo Pinares que chegou. Segundo o Renato, ele tem dois jogadores para uma posição, ele tem Jean-Pierre, tem Pinares, então, como Jean-Pierre não joga, a tendência é que o Pinares entre hoje, comece a partida contra o Vasco da Gama. 21, Pinares, se não jogar o Pinares, começa a partida, o 46, Isaac, e pela esquerda, o PP, 25. Lá no comando do ataque, Diego Souza, camisa, 23. Projeção para o Grêmio na rodada, vencendo, empatando ou perdendo o jogo hoje para o Vasco da Gama. Se o Grêmio vencer, tem 37, vencendo, vai 40 pontos, vai terminar a rodada em quarto ou em quinto lugar. Vencendo, já ultrapassa a Inter, Santos, Palmeiras e Fluminense. E para ser quarto colocado, vencendo hoje, vai secar o Inter. Não é difícil secar o Inter, né, pessoal? Olha só, esse aqui é o Inter, o Inter não pode vencer o Galo, o Atlético Mineiro, lá em BH. Então, se o Grêmio vencer o Vasco e o Inter não vencer o Galo, se der empate ou der vitória do Atlético, lá em BH, a partida 6 e 15, o Grêmio, com a vitória, hoje, fecha em quarto lugar. Caso contrário, se o Inter vencer, o Grêmio vai ser quinto colocado. Se o Grêmio empatar o jogo, tem 37, empatando, vai 38, termina a rodada em sétimo ou em oitavo lugar. Ao empatar, já ultrapassa o Inter. Mas, para terminar a rodada, empatando hoje em sétimo lugar, por exemplo, vai torcer para que o Inter perca para o Atlético Mineiro, lá em BH. Se o Inter vencer ou empatar, e o Grêmio empatar aqui, o Grêmio fica atrás do Inter ainda na tabela. E se o Grêmio perder o jogo, bom, aí sim, como o Grêmio já é o oitavo, vai permanecer onde está na oitava colocação. 37 pontos, perdendo, fica com 37, portanto, estaciona onde está na oitava posição. Não esqueça, não esqueça de fazer sua inscrição no canal do Paulinho, no plantão do Paulinho. Faça sua inscrição no plantão do Paulinho. Dá um joinha, dá um like, dá um like, dá um joinha para o Paulinho. E, é claro, ative as notificações, toque o sininho para você receber as novidades do plantão do Paulinho. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho